Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto Carlos chegando com mais um vídeo respondendo as questões formuladas no meu zap e no meu instagram, o instagram é professor Augusto Carlos, faça sua pergunta na área do direito de trabalho, direito cível e na área da segurança privada e o professor aqui responde, tenho o máximo de prazer em respondê-lo viu, meu colega vigilante, vamos a primeira pergunta e o instagram é o professor Augusto Carlos, faça sua pergunta, viu, primeira pergunta, Adriano Mascarenha, Adriano, estou cumprindo o aviso prévio, a demissão foi sem justa causa, posso permanecer no plano de saúde da empresa? Sim, pode permanecer no plano de saúde da empresa, se é demitido, receba as verbas decisórias e você continua no plano de saúde da empresa? Agora, você pagando as mensalidades, viu, meu irmãozinho? Pode permanecer no plano sem problema nenhum, a lei é 9.656, no artigo 30, diz que o empregado pode permanecer no plano da empresa, agora ele custeando, pagando aquelas quantiazinha pequena, que é da empresa, é o mais baixo, então você pode continuar assim, viu, a empresa não pode recusar não, recusar não, viu, meu irmãozinho? Agora, pediu para não ser identificado, eu respeito, viu, não quer que eu diga o nome, não tem problema nenhum, professor, não diga meu nome, sou vigilante de escolta armada, em uma tentativa de assalto, os meliantes jogaram um caminhão de encontro ao carro da escolta, fiquei preso nas ferragens, com fratura exposta, passei um ano e dois meses pelo INSS, me apresentei para trabalhar e me deram aviso prévio, isso está certo, professor, acidente de trabalho, meu amigo, não está não, está errado, diga seu supervisor que está errado, acidente de trabalho, quando você se apresentar, tem um ano de estabilidade, viu, meu irmãozinho, aqui está errado, esse direito, gente, está na lei 8.213, no artigo 128, viu, aqui tem que dizer, que a turma fica no quachá-quachá, onde é que tem isso na lei, aí o professor já se adianta, vamos lá, terceira questão, José Lourenço Filho, vigilante, José Lourenço Filho, professor, peguei 10 dias de atestado médico, quando entreguei o atestado na empresa, ela recusou porque não tinha SID, SID, gente, é a classificação internacional de doença, viu, tem um códigozinho, é, o supervisor disse que eu tinha que retornar ao médico e solicitar, é, que ele colocasse a SID, o código da SID, está correto isso, professor, está errado, meu irmão, está errado, direito à privacidade, artigo 5º, inciso 10, direito à privacidade, não é para o médico colocar isso, não, e tem um, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1819, e também prede para que isso não ocorra, ele só pode colocar a SID, o número da SID, que é classificação, a classificação internacional de doença, se o paciente permitir, entendeu, bote, não tem problema nenhum, ele aí vai e bota, mas não é para colocar não, não, ninguém pode saber de, qual é a doença que você está sentindo, não, tem um atestado médico, tem um relator, tem tudo direitinho, nada de colocar SID, viu, meu irmãozinho, é, o seu supervisor está errado, atestado médico, não é para constar a SID, não, a não ser que você permita, tem interesse em colocar, viu, você está correto, o supervisor está errado, porque são invioláveis, a intimidade, a vida privada, a honra, e a imagem das pessoas, são invioláveis, a intimidade, viu, eu estou com a AIDS, não interessa ninguém, nenhum colega, nem a empresa, saber que eu estou com a AIDS, não interessa, meu irmão, entendeu, meu irmãozinho, então, coloca a SID, tem lei, viu, pelo amor de Jesus, viu, artigo 5º, inciso 10, Constituição Federal, não pode, e tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 1819, viu, dá uma verificada, agora, quarta questão, Sheila Gonçalves, professor, sou vigilante, de agência bancária, estou cumprindo o aviso prévio, comecei a sentir injoso no trabalho, fiz os exames, e deu positivo para gravidez, só que ela está cumprindo o aviso prévio, o supervisor diz que isso não me dava, não mudava nada, está certo isso, professor? não, o supervisor está errado, a grávida, ela tem estabilidade, todo o período da gravidez, até, é, 5 meses após o parto, se ele quiser demitir você, tem que dar esses 14 meses, tem que lhe denizar, esses 14 meses, de sua estabilidade, minha irmã, o supervisor está errado, não pode demitir a grávida, se demitir, tem que denizar, os 9 meses de gravidez, mais os 5 meses, de, de, depois da, do parto, que ela tem direito a estabilidade, viu, meu irmãozinho, a grávida tem estabilidade, não pode demitir, tem que denizar a bichinha, 14 meses, lapada boa, ele não vai lhe demitir não, vai suspender, viu, meu irmãozinho, suspende seu aviso prévio, depois que você parir, tem 5 meses, de estabilidade, e aí sim, ele vai poder lhe demitir, viu, minha irmãzinha, é, pessoal, terminei aqui, 4 questõezinhas, só para aquecer a cabecinha do velho, e, quem gostou, dos ensinamentos aqui na área de direito do trabalho, o vigilante, aí você aí, é, se inscreva, ajuda o velhinho, viu, não deixa o velhinho sozinho não, eu peço por misericórdia, clique no sininho, dizendo que gostou, e para receber as notificações, e dê aquele like maroto, viu, para ajudar o velhinho, tudo aqui é de graça, nunca vou pedir pix, nunca vou vender nada, e nunca, não sou candidato a nada, nunca serei candidato a nada, o velhinho aqui é só conhecimento e afeto, antes que Jesus me chame, viu, diabetes está virado no satanás, mas, me ajude, aqui não tem negócio de pix, não tem membro, não tem nada, não quero colaboração nenhuma, só que você se inscreva no meu canal, para dar aquele apoio maroto no velho, viu, meu irmãozinho, então, Jesus abençoe a família de todo vigilante do mundo, muito obrigado, meus irmãozinhos.